Fala galera, beleza? Nesse tutorial aqui estarei ensinando a você como colocar efeito em suas músicas. Primeiramente galera, eu queria pedir a você aí que deixe seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva e o melhor de tudo comente aí embaixo o que vocês acharam. Então vamos partir para o tutorial. Primeiramente galera, você vai na descrição do vídeo e vai baixar o aplicativo. Depois de baixado galera, você vai entrar na parte onde você baixou. Você vai entrar no seu gerencedor de arquivo. Vai aí na parte onde você baixou galera, no meu caso eu baixei em download. Então eu vou procurar a parte de download e vou clicar em cima. Aqui galera, você vai instalar o apk. Clica em instalar galera. Quando eu tenho instalado galera, eu não vou instalar novamente. Eu vou clicar em cancelar. Vou mostrar aqui para você dentro do aplicativo. Clica em cima do aplicativo galera. Vai dar permissão para o aplicativo. Clica em permitir. Vai aguardar aqui. Galera, basta você clicar nesse três pontinhos aqui em cima. Clica em library. A primeira opção. Vem aqui em recente lia DD. A segunda opção galera. E aqui galera, você vai procurar a sua música. Vou pegar esse fio aqui em Dragon Ball Z. Vai começar a tocar. Basta você arrastar para o lado. Arrasta para o lado novamente. Clica em permitir galera. Aqui galera, você vai clicar bem aqui nessa gradezinha bem aqui. Segura a opção. Aqui galera, você vai escolher o efeito. Tem vários efeitos. Mas o próprio vai escolher esse bem aqui. Clica em cima do efeito galera. Dá um play aqui para você ver como é que vai ficar. Como vocês podem ver galera. Ficou muito bacana. E para você estar salvando galera. Basta você clicar aqui nessa quarta opção aqui debaixo galera. Onde tem essa setinha. Clica aqui galera. E aqui galera. Basta você ver aqui embaixo. Clica em export. Não mexe nada galera. Clica em export. E aqui galera. Vai começar a salvar. Eu vou dar um cancelar galera. Então galera. Foi esse tutorial de hoje. Se você gostou, deixe seu like no vídeo. Compartilha, comenta e se inscreva no canal. Então falou, fiquem todos com Deus. Falou, até o próximo vídeo.